Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai! Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade e entronar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Pra só vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, vai depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada do paixão Fazendo do Nató, Nató, Nató Fazendo do Nató, Nató Tu pode me evitar, pode me bloquear Pra só vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, vai depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada do paixão Fazendo do Nató, Nató, Nató Fazendo do Nató, Nató, Nató Fazendo do Nató, Nató, Nató Fazendo do Nató, Nató Chama no coração Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! 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 Quando a balada acabar, monta o teu corre passar Bota a ressaca de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Pra só vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, vai depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada do paixão Fazendo do Nató, Nató, Nató Fazendo do Nató, Nató Pode me evitar, pode me bloquear Pra só vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, vai depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada do paixão Fazendo do Nató, Nató, Nató Fazendo do Nató, Nató Fazendo do Nató, Nató, Nató Fazendo do Nató, Nató Chama da versão Acesse DJ da Vista Oficial no Youtube E custa as melhores músicas reggae do mundo